Este vídeo de treinamento é uma rápida visão geral da interface do Automation Studio. Exploraremos a barra da faixa de opções, o explorador de projetos, o explorador de bibliotecas, bem como a barra de ferramentas de acesso rápido. Vamos descrever cada um desses itens e como personalizar a interface. Este ícone aparece na área de trabalho quando o Automation Studio é instalado. Você pode clicar duas vezes nesse ícone ou usar o menu iniciar do Windows para iniciar o Automation Studio. Por padrão, este software abre um novo projeto com o diagrama vazio. Duas janelas carregam automaticamente, o explorador de biblioteca à esquerda, o explorador de projeto à direita. Na barra de faixa de opções, você tem a aba Home, a aba Editar, a aba Visualizar, a aba Simulação, a aba Fluido, a aba Ferramentas. A barra superior também é uma barra de acesso rápido que exibe funções usadas com frequência, por exemplo, o explorador de projeto. O explorador de bibliotecas também pode ser acessado a partir da aba Home. Estas são as duas janelas principais que você usará para iniciar um projeto no Automation Studio. Desencaixe a janela e clique em duas vezes na barra superior. Este pino permite que você esconda a janela. Quando você passa o ponteiro sobre a guia, a janela será exibida. Desfixe a janela e encaixe novamente qualquer lado da tela, soltando-a na seta aplicável. Para configurar esta barra de ferramentas de acesso rápido, clique na seta para o menu suspenso e selecione Mais Comandos. Você pode selecionar comandos de abas diferentes. Aqui escolharemos o comando da aba Home. Localize o explorador de bibliotecas e clique em adicionar. Você também pode fazer outras alterações. Por exemplo, você pode adicionar um superador, use a seta para movê-lo para cima e clique em OK. Agora o explorador de bibliotecas estará na barra de ferramentas de acesso rápido, tal como o explorador de projeto. Adicione e remova comandos para personalizar a sua barra de ferramentas de acesso rápido. Obrigado pelo seu tempo e lhe convido para assistir nossos outros vídeos. A 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 B A 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